Bom dia, sou o Pedro da RPE Motorsport e hoje vou falar sobre algumas particularidades do nosso motor, do nosso Civic Tour, o Correio de Santa Port. Este foi o motor, foram algumas das partes que fizeram o 888, que depois o motor acabou por ceder, ou seja, como podem ver, esta piela partiu. Nós, hoje, já sabemos porquê, na altura não fazíamos a mínima ideia do porquê, nem não fazíamos ideia de muita coisa que se passou lá, ou seja, foram três dias de muita adrenalina, eram para ser três, foram só dois porque, afinal, na sexta-feira não podemos arrancar, no sábado arrancámos, fizemos o nosso menor tempo, ímos captando o carro, infelizmente isso não aconteceu, partimos o motor no mesmo dia, ainda conseguimos meter outro motor e no domingo fizemos mais quatro arrancos, mas já não conseguimos fazer nada de especial porque a caixa partiu por cedo. Já não tivemos tempo de montar mais nada para tentar arrancar outro. Em todo o caso, decidimos fazer este vídeo para responder algumas das particularidades que este motor tinha, para que as pessoas saibam que quando se faz muitos cavalos o motor até pode sair ileso. Neste caso não saiu ileso, também foi o oitavo arranco, não quer dizer que ele não tivesse que aguentar os oito arrancos, mas que o oitavo arranco se deu. Nós hoje já sabemos porque, mas não vamos facilitar essa informação porque nos custou mesmo muito dinheiro, porque nos servou o motor, mas vamos falar de algumas particularidades. Então, temos uma combota completamente standard, ou seja, a combota do B20 original, o que temos é que vemos aqui o primeiro moente agarrado, os outros moentos estão todos bons, não tem problema absolutamente nenhum. Mesmo quando desmontávamos a combota do motor estava levesíssima. Como podemos, vamos poder ver aqui, ou seja, este motor fez, num vídeo que depois vou passar só para o YouTube, este motor fez 4.2 bar de pressão de turbo, ou seja, ele quando fez 8.88 fez 4.2 e fez em quase todos os arrancos 4.2. Ok, temos aqui a combota do carro, retiramos, como podem ver, os moentos estão todos bons, à exceção do primeiro moente do cilindro número 1, que foi o moente que agarrou. Vamos dizer que o motor estava a fazer, no último arranque em que partiu, já estava a fazer 11.500 rotações. 11.500 rotações. No primeiro arranque fizemos os 8.88, ou seja, na segunda passagem só estava a fazer no último, por isso cortei antes das células, se eu tivesse feito os 11.500 provavelmente o tempo tinha sido melhor. No entanto, vamos mostrar como é possível fazer 4.2 de pressão de turbo, foi o que o motor fez lá, ou seja, foi o máximo que conseguimos fazer porque não tivemos tempo para mais. e o quanto é importante o combustível estar na mistura correta e o combustível ser o correto para fazer a cavalagem ou a pressão. Nós estimamos que o carro esteja com mais ou menos 1.500 cavalos devido ao combustível que nós utilizamos, ao dentiçáculo dos injetores, aos injetores que nós utilizamos, à quantidade do fluxo de combustível que está a ser queimado e à pressão que está a ser feita. Ou seja, nós temos um turbo com 76 milímetros de induça e 86 milímetros de turbina. Ok? Esse é um turbo que faz 1.350 cavalos à roda. Nós estimamos que o nosso carro esteja a fazer na volta dos 1.500 cavalos ao motor. Atenção que é ao motor. Por isso. Agora vamos pegar aqui num pistão. Não limpámos nada. Este pistão foi um pistão que foi retirado do carro assim. Como podem ver, este pistão quase não tem marcas. Quase não tem marcas. Como podem ver no topo, o topo está completamente perfeito. Sem irregularidade, absolutamente nada. Está completamente perfeito. Os segmentos estão completamente perfeitos. Quem percebe, pronto, dos pistões feijados têm sempre estes risquinhos que não são absolutamente nada. E este foi um pistão que aguentou 11.500 rotações a fazer 4.2 de pressão de turbo com um turbo de 76 milímetros. Ou seja, estamos a falar de cerca de 1.500 cavalos. E não temos pistão nenhum deformado, nada, não temos nada derretido, ou seja, não temos sinal nenhum de detonação. Nada, absolutamente nada. O que quer dizer é que conseguimos fazer uma mistura do combustível, que eu não vou dizer qual é que é, até porque era uma infelicidade para vocês saberem qual é que era e testarem o combustível e não ter problemas, porque não sabiam trabalhar com ele tal e qual como eu não sabia que tive que aprender. Mas com este combustível conseguimos retirar o partido máximo do motor sem ter problema algum em termos de pistões. quando normalmente as pessoas vêm ter connosco a dizer que derreteram pistões por terem feito muito pouca pressão, mas porque esticaram o carro muito tempo, por exemplo, quinta. Isso quase sempre é por causa do combustível. O combustível tem muito pouca octanagem. Ao ter pouca octanagem, mesmo estando muito bem afinado, vai sempre um cilindro que vai dar de si e vai ter sempre um pistão. Por isso, aqui como podem ver, temos 4 pistões, mesmo que partiu, mesmo que partiu, não tem nada. Tem esta parte aqui que bateu na cabeça. Como podem ver, estava completamente bom, não tem absolutamente nada. É claro que os segmentos não vão rodar porque o pistão bateu na cabeça, derivado a Biala ter partido. De resto, estava, o pistão estava impecável. Claro que tem esta porrada aqui de ter batido na combota, mas não tem absolutamente problema nenhum, não tem sinal nenhum de detonação, nada. Temos aqui o primeiro cilindro, temos aqui o segundo cilindro, temos aqui o terceiro cilindro, nada, absolutamente nada. Temos aqui o quarto cilindro. Isto é mesmo só para mostrar que é possível fazer muita pressão sem ter problemas a nível de detonação. Agora, vamos passar a outra parte. Temos aqui, ah, sem falar que isto eram Bialas de alumínio. Por isso é que podemos fazer tanta rotação por termos Bialas de alumínio. Temos aqui, vou passar aqui para outra parte, que todas as pessoas falam muito, e que nós também ainda não conseguimos arranjar nenhum padrão. Mas, vamos falar dela, que é muito importante numa série B. Nós conseguimos fazer 11.500 rotações com, não sei se a câmara vai conseguir captar, isto está a captar aqui um 5. O que é que este 5 quer dizer? Que é uma camo da Blox, que toda a gente diz que parte. Diz que parte e que agarra muito por ser da Blox. Isso é mentira. É mentira, ok? Porque, aqui a prova, tem uma camo de número 5, que as pessoas que percebem sabem que é uma camo da Blox. Isto é uma Blox B, que é exatamente igual a uma Blox C. E, como podem ver, esta camo foi retirada de lá, os lobos estão, acho que melhor do que de origem, ok? Podemos ver os lobos todos, os lobos todos. Atenção que isto, o carro tem o VTEC trancado, está a fazer uma pressão muitíssimo alta, mesmo ao relantinho. Ou seja, mesmo quase quando não tem pressão de óleo. Isto é a camo de escape, que é a camo que costuma agarrar mais. E podem ver que normalmente é sempre o último lobo para agarrar mais. Este lobo está perfeito, não tem absolutamente nada, ok? Está mesmo, 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 mesmo bom. Podemos mostrar a camo de admissão também. Não tem absolutamente nada, está perfeita a camo. Não tem nada, 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 nada. Esta camo está perfeita, ok? Temos umas molas, aqui posso dizer qual é a marca. Temos o valve-treme completo da férrea. O valve-treme que faz mais força de todos. Podemos mostrar aqui a cabeça. Foi feita pela Vcomer, foi trabalhada com as especificações nossas. Nós pedimos as especificações para fazer a cabeça. Podemos dizer que funcionou em pleno. Não tivemos problema absolutamente nenhum. Ou seja, como podem ver, as valdas estão cá todas. Estão cá todas as valdas, as sheds. Tem as 16 sheds em brilho. Não tem problema absolutamente nenhum. Temos as 14 valdas do cilindro 1. Estão um bocadinho empenadas, derivado ao piston, à biela ter partido e o piston ter batido cá. Mas as sheds estão cá. Por isso, para as pessoas que dizem que as sheds saltam, eu consegui fazer 1.500 cv, 11.500 rotações. Não tive problema nenhum com as sheds. Temos aqui, a cabeça está a nosso pedido. Não quisemos o dipling, mas isso foi uma escolha nossa. Não quer dizer que as pessoas que não o façam ou que não tenham mais proveito por isso. Aqui os marteles também posso mostrar que não têm problema absolutamente nenhum. Se as camas não têm, os marteles também não vão ter. Se conseguirmos mostrar. Estão todos colidinhos. Isto também tem a ver muito com o óleo que se utiliza e com o halterno que se utiliza. Podemos dizer aqui que a junta também é outra das peças muito importantes que normalmente as pessoas dizem sempre Ah, eu medo de dartam e estou sempre a quemar juntas. Ok, então teres dartam no sítio correto ou dar as estruturanças corretas. Eu, nós usámos aqui umas dartam um bocadinho diferentes. Quer dizer, a camisa é igual mas utilizámos um anel de cobre. Como se pode ver, não sei se dá para ver no vídeo, mas o anel estava aqui onde está aqui um bocadinho polido e estava a vedar na perfeição. Ou seja, se nós começámos aqui a inclinar à luz, estava a vedar na perfeição. Até porque nós temos um sensor na pressão da água e esse sensor nunca passou dos 10 PSI. Em pressão de água, 10 PSI. E a aula estava a ficar com pressão, não era pela aceleração ou pela pressão de turbo feita, mas sim pela temperatura. Junta, já até é completamente normal, de 84mm, não tem problema absolutamente nenhum de montar em que carro deseja. Por isso, nós conseguimos fazer 1500 cv com este motor. Mantenho aqui a parte de baixo porque não vale a pena, vocês já viram lá o que é que aconteceu ao motor. Isto também era para responder às nossas perguntas. Não foi no primeiro, naquele arranque fez os 888, porque nesse arranque o fumo que se viu não teve nada a ver com o motor, mas sim com o pneu ter encostado. Ao contrário, o para-choques encostou ao pneu e íamos mesmo tendo problemas muito grandes porque o pneu ficou com o vinho. Já podemos ir ali, tem um bocado de ver o vinco que não ficou. Só para dizer que é possível fazer 1500 cv com 4,5 kg de pressão num motor que faz muitíssima pressão, é muito eficiente, faz muita cavalagem e não ter grandes problemas. Então, temos aqui um motor que fez 1500 cv, estimados, há pessoas que podem ser um bocado... De certo, não tem... É o que nós estimamos que tenha feito, porque a Precision diz que o turbo faz 1350 às rodas, pela pressão que nós estávamos a fazer e pelo fluxo combustível pensamos que estava a fazer cerca de 1500. Isto é só para dizer que a cabeça feita na Vcoma teve zero problemas, não teve absolutamente problema nenhum, as câmbios da Blox, que toda a gente diz que partem, que agarram por cento da Blox, não tem absolutamente problema nenhum, a junta da cabeça, que dizem que se queimam mais vezes por ter Darten, é verdade, mas atenção, tem que ver também os sítios de resolvimento em Darten, não teve absolutamente problema nenhum, nós, claro que tivemos que meter os alrinhos em cobras, senão iria passar compressão, mas, aqui, o que pedimos ao Darten foi bem feito, não tivemos problema nenhum. Temos aqui esta biela assim, que tivemos o problema, nas outras três não temos nada, estão todos bons, os postões estão impecáveis, muito melhores do que muitas pessoas que nós tiramos, às vezes, de um carro de dia a dia, a fazer muito menos pressão, derivado mesmo ao combustível, porque as pessoas teimam em andar com 98 da Bomba, 98 da Bomba pode não ser bom. Por isso, agora podemos passar ali um bocadinho para o lado também, para ver ali o que aconteceu ao pneu no nosso primeiro arranque, que não teve nada a ver com o motor, há pessoas que dizem que foi por causa do motor, há outras que não, houve pessoas que perceberam que nós estávamos a cortar os vários ramos, e vamos ver agora ali. Pessoal, aqui temos, agora só para vocês verem o que aconteceu ao pneu, o pneu ficou com este rasgo, tivemos um bocado de medo de andar depois, até se nota por dentro, aqui algumas coisas não furou, mas isto foi a pista toda quase a ressar, a culpa foi toda na nossa, porque não percebemos que aqui temos outro pneu, temos o pneu que foi montado depois, e não percebemos que o para-choques, como podem ver que estava mais ou menos nesta direção, o para-choques com a velocidade, começou a encostar ao pneu, eu tinha aqui uma barra muito grossa, e começou-me a cortar o pneu, e fez aquilo com o motor, isto não tem nada a ver com o motor, teve sim a ver com o pneu e com o para-choques, e com as tolerâncias, muita atenção às tolerâncias que dão nas rodas, porque às vezes podem ter assim um acidente, e um acidente grava até por causa da tolerância, eu não o tive porque não calhou, mas foi um bocado complicado. Agora, já temos o outro motor, que fizemos a fato de arranjos no domingo, porque não deu para fazer nada especial, ainda fizemos um 917, a falhar caixa, temos o outro motor já montado, que está um bocadinho, isto é um motor um bocadinho de segunda linha, não está tão bom como o outro, mas está quase igualmente bom. O que é que podemos dizer daqui? curiosidades que tenham do carro, o carro tem um intercoleiro à água, não temos um intercoleiro normal, daquilo que são intercoleiros de ar, que o ar é carrefe, temos um intercoleiro à água, temos aqui o depósito de água, de água, de água e gelo, temos um turbo da Precision 76, 85, que podem ver que roda assim, não é? O carro não se quer estar a trabalhar. O resto, o que é que podemos dizer? Não podemos dizer mais nada, porque isto foi tudo muito caro, e estas informações começam a ficar um bocadinho caras, porque quando vocês pensam que vos estão a dar uma informação boa nos Estados Unidos, ou quando pensam que não vos estão a dizer tudo, completamente mentira. Ou seja, nós é que temos que aprender segundo a nossa experiência. E o que a nossa experiência nos diz é que eles vendem as coisas, têm um mercado muito maior que o nosso em termos de drag racing, em termos de ônibus no geral, mas em termos de drag racing em particular, eles vendem as peças, nós perguntamos muitas vezes como é que é utilizada aquela peça, ou o desgaste que a peça vai ter, e eles muitas vezes não respondem, e nós vamos por nossa conta em risco, e acontece o que aconteceu ali naquela biela, e depois temos aquele dissabor, e gastamos muito dinheiro até saber, até perceber os porquês. O porque é que aconteceu? E nós agora também se calhar vamos ser um bocadinho, ficar mais nessa onda, porque nós nem sequer já fazemos carros destes para o público, isto tem a ver com o nosso objectivo profissional, com a nossa imagem de marketing de fazer carro rápido, mas vamos ficar pelo nosso carro e não pelo público. Ok? Por isso, pá, alguma questão assim mais particular, se quiserem perguntar, tem o nosso Facebook, vai aparecer na descrição, se quiserem, podem perguntar, ou o que quer que seja, eu normalmente respondo a todos os perguntas em particular. uma das coisas, ou duas ou três, vou aqui mencionar, pá, muito obrigado ao Ruban Letras, e à Vlad Store, eu sei que ele agora mudou recentemente o nome da loja, qual é o nome? RL Importes. RL Importes. RL Importes. RL Importes. RL Importes. RL Importes. Muito obrigado a RL Importes. Porque, houve muitas coisas que nós não tínhamos em stock, que eles conseguiram nos safar a tempo, e nessa temporada. Por isso, muito obrigado ao Ruban. pá, pessoal, tudo o que vocês estão a ver neste carro, tudo, pá, as bielas de alumínio, os pistons, isso tudo, é P-Motor Store, não comercializa, quem comercializa, sim, é RL Importes. Se quiserem, podem, o link também, vou deixar o link na descrição, ah, está um pouquinho de color aqui, ah, por isso, vou deixar o link na descrição, por isso, alguma coisa que queiram comprar, que vejam neste carro, tanto, este, por exemplo, um radiador de acoio, essas coisas todas que as pessoas gostam, é, o turbo, pá, tudo, tudo o que vêm aqui, ou, me possam perguntar aquilo, diga que tem, podem comprar tudo diretamente, a RL Importes. Outro agradecimento grande, é, Avecoma, pá, espetaculares, no serviço, não tenho nada a dizer, foram sempre, perfeitos naquilo em que eu pedi, foram sempre certos no tempo, eu pedia, pá, para o dia 9, eles conseguiram me entregar, se fosse preciso, dia 8, e eu consegui estar a Santa Pota, também graças a eles, porque eles conseguiram, pronto, fazer todo o trabalho do torneiro, a tempo de eu ir a Santa Pota, pá, aí são, espetaculares, fizeram tudo o que eu pedi. Um agradecimento especial, a Emitsu, ao Pedro, Haka Clutch, que foi quem fez a assemblagem do motor, ou seja, nós não tivemos tempo para isso, não tivemos tempo para fazer a assemblagem dos motores, e para nós, ele é, não desfazendo de ninguém, mas é dos melhores a montar o motor, a montar motores, para nós, ou seja, a assemblar, a meter as peças dentro do motor. Para nós, ele é um dos melhores em Portugal, a fazer, porque ele mede mesmo tudo, a expressão tudo até ao pintelho, mesmo tudo, e foi por causa disso, que nós também tivemos um motor tão duradouro. foi por ele, que nós conseguimos fazer aqueles arranques todos, e ter, partimos a biela, não teve nada a ver com o trabalho dele, foi outra coisa, que eu não lhe vou dizer o que é que foi, outra vez, porque nos gostou mesmo muito, mas, foi por causa disso, que o resto do material está muito. Por isso, tem que se ver que, as tolerâncias e as folgas, foram feitas para cada aplicação. Se temos um carro da Drag, temos de dar uma certa tolerância, as coisas têm de ser feitas um bocadinho diferentes, se calhar, do que um carro de dia-a-dia. Nos carros de dia-a-dia, se calhar, as coisas estão mais apertadas, mas depois, podemos ter um sabor de agarrar. Alguma coisa, também vou deixar o link na descrição, se quiserem falar com o Cadre de Emice, está espetacular, muito acessível, preços impecáveis, por isso, se quiserem falar com ele, para a montagem dos vitórios. No resto, acho que tenho tudo dito. Tenho um agradecimento, também a fazer ao Mundo da Picaria, ao José Martins, 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 que ele, foi um gajo espetacular. Ele, desde o primeiro dia, que nós dissemos que queríamos ir a Santa Pod, perguntar-me se o seu vado lá, e ele disse logo, e aí já, é só dizer, é um evento que eu vou. E foi impecável, foi impecável, me levou, e trouxe, e fez aquilo, tudo a que se comprometeu. Por isso, as pessoas falam, muitas vezes, do José Martins, mas às vezes, também não têm conhecimento de causa. Ele, em tudo que prometeu aqui, levou o carro sem problema nenhum, trouxe o carro sem problema nenhum, estava lá, dois dias antes da prova, e um dia depois de chegar a Portugal, vêm entregar o carro. Sem problema absolutamente nenhum. Por isso, não sei porque é que as pessoas falam mal do José Martins. Agora, o que é que nós estamos a lutar? Estamos a lutar com o José Martins, para fazer uma pista de drag em Portugal. Apertem com ele, para meter cola. Só que é assim, quando a pista levar cola a sério, e nós não tenhamos de ir para fora, ou seja, para indo até, se calhar, ele vai ter que abusar um bocadinho mais nos preços, das entradas. E as pessoas vão ter que perceber, porque para eu, e para outros, irmos para lá, se calhar, não estou a falar, porque eu até ando de pouco, mas, prefiro ir a Santa Pó de uma vez, do que arrancar em Fátima, sem cola. Se é que me entendo. Por isso, se calhar, ele vai abusar um bocadinho mais no preço das entradas, mas, vocês vão ver, vai valer a pena, e daqui para a frente, se ele apostar na pista, os caras, cada vez vão agarrar mais, e cada vez, vai-se fazer melhores tempos, e isso, provavelmente, pode ter, pode conseguir, que os tempos dele, possam, começar a contar também, para os tempos da Europa. como podem ver, está, praticamente, igual, e igual, ainda no modelo, ou seja, quando nós chegamos a Santa Pó, fazemos 8, 88, qual, out of the trailer, não fizemos a primeira passagem, porque, o carro estava a fazer um número de pressão a mais, e então, um número de pressão, os ingleses vieram connosco, e depararam-se, com isto, que é, podem ver, um cofre, completamente, igual ao original, não é, e depararam-se com, com isto, foi, então, mas o carro, fez 8,88, e até forras das portas, tem, e, então, mas porque é que não tiram, não tiram o alcatrão do chão, e porque é que não tiram, a alcatica? pá, porque, há uma coisa que, que, que me move, que é, a evolução, ok, e nós, estamos sempre a tentar evoluir, não com cheats, ou seja, não com truques, nós tentamos evoluir, com o que temos, ou com o que tínhamos, se nós estamos a tirar peso do carro, nós vamos melhorar o tempo, é claro, mas, foi por causa do peso, ou seja, não tivemos uma evolução, no meu caso, dizendo eletrónica, ou mecânica, tivemos sim, por causa de tirar o peso, e nós queremos sim, ter uma evolução, e conseguir fazer melhores tempos, mas com o mesmo peso, ok? Portanto, aqui, consegui ter, então, a atenção, dos ingleses, porque o carro, estava completamente, original, ou seja, não tenho, a única coisa, é que não temos, temos aqui também, o carro, está completamente original, temos a, temos o, o tablier, temos tudo, até temos mais peso, que se calhar, que o original, porque só o intercooler, leva, 12 kg de água, por exemplo, só não temos bons atras, por isso, tentamos sempre fazer, mais o melhor, com o mesmo peso. só, de resto, não temos assim, mais nada a dizer, o que é que temos a dizer? Temos a dizer que, em princípio, dia 14, vamos estar em Fátima, 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 por isso, pessoal da RPM, pessoal que não seja RPM, e pessoal que goste da RPM, que estejam lá, convido-vos a estar lá, a ter o carro, se quiserem tirar umas fotografias com ele, pessoas que gostam de tirar fotografias, pessoas que não usam nada, pessoas que gostam de tirar fotografias, podem tirar fotografias, podem tirar fotografias, por bocado, comigo não, sou feio, mas por bocado, eu acho que está bacana, está bonito, por isso, estejam lá, podem tirar fotografias, por bocado, se quiserem. Outra coisa, nós não temos patrocínios, temos patrocínios só da VECOMA, que é o nosso patrocínio do Número Oficial, que nos tem ajudado, com a sua mão nova, temos o patrocínio da IMITSU, que nos ajuda também com a sua mão nova, que já é muito bom, e temos falta de patrocínios para quê? Para carbonos, e vá, o que é que estamos à procura? Estamos à procura de uma frente, se calhar nova, porque a frente não dá, por isso é que os pneus andaram a bater, já tivemos que cortar aquele lado borrador, uma frente bacana, um capom, por exemplo, a mala, que eu acho que até é uma coisa relativamente fácil, não estou a falar de borra, estou a falar de um patrocínio, claro, de um PESOL, que já pedi vários valores, e estão a me assustar um bocadinho dos valores, para tirar peso com o carbono, mas não andar com o peso, e guardar o dinheiro que me pedem pelos carbonos, e não pegar. Bom, com isto tudo, o que é que eu tenho a agradecer? Tenho a agradecer à minha equipa, a EDP Motorsport, que levei, nove gás que foram incansáveis, como vocês puderam ver, eram duas da manhã, tirámos um motor, metemos outro, foi espetacular, era o pessoal a correr para um lado, era o pessoal a correr para o outro, no fim de semana interno, a correrem com gelo, a correrem com comprós, a correrem com gasolina, a correr com tudo, foi espetacular, tenho muito a agradecer a eles também, fizeram tudo por tudo, para eu entrar nos oito segundos, que era o objetivo deste ano, conseguimos a segunda passagem, foi pena, não termos conseguido fazer mais passagens, por não termos a sexta-feira, mas, o nosso objetivo era entrar nos oito, e conseguimos entrar nos oito, o nosso objetivo, provavelmente, para o ano, vai ser fazer o recorde da Europa, por isso, se tudo correr bem, vamos trabalhar este ano, por isso é que, se calhar, precisamos de, se quiserem patrocinar, ou se conhecerem algumas firmas que queiram patrocinar, este carro já está feito, ou seja, não precisa de patrocínios muito valiosos, estamos a falar, se calhar, de patrocínios de óleo, ou patrocínios de outras coisas, ou, por exemplo, fazer umas fibras, ou, pode ser, este carro já está feito, por isso, se está feito, não precisamos de patrocínios, assim, muito, muito valiosos, em termos de dinheiro, não é? Às vezes as pessoas, são melhores que as suas mãos, do que, até provavelmente a vida. Pronto, despeço-me, daqui do RP Motor Store, e espero vê-los a todos, dia 14 de outubro, ok? Salve! Tchau! Obrigado! Tchau! Tchau! Tchau!